PL vai votar em Flávio Dino? Essas são as notícias que já estão nos blogs por aí e o comentário das pessoas. Para ministro do Supremo, o PL vai votar em Dino. Eu jamais votaria no Dino. Eu não ouvi o presidente do partido falar, não vi ele comentar, liguei para o líder da oposição, o nosso querido senador Marinho, muito firme, ele disse que estaria falando com o presidente do partido. E eu dou ao presidente do partido o benefício da dúvida, não falei com ele, até porque muitas falas dele são distorcidas pela mídia. Mas eu já coloco minha posição. Eu jamais votaria em Flávio Dino. Se ele for indicado, vou dizer uma coisa a vocês exagerada. Se isso custasse o meu pescoço, eu entregaria o pescoço. Mas não vou votar em alguém. Eu estou numa CPMI, onde esse cidadão apagou imagens. Tem pessoas presas, contornoseleiras. Esse rapaz participou de tudo isso. Esse cidadão que nos chamam de golpistas, de terraplanistas, e agora até de terroristas, ele é o dono do Brasil, ele manda no Brasil. Todo mundo que porta uma arma no Brasil, que tem um porte, está recolhendo, ou você tem que... Chama de bandido autoritário. Ele manda no Brasil, vai nas comissões, debocha. Não respeita as pessoas e nem o parlamento. Eu jamais votarei em Flávio Dino. Guardem isso aí. Aliás, se ele for indicado, eu estou esperando a sabatina dele. Eu estou vendo ele andando pelos corretores e advirto. Ele pode ter voto da esquerda. Mas tem muita gente na base do governo que não engole esse cidadão, que não vai votar nele. Eu, Magno Malta, falo por mim. Espero que o PR não cometa esse erro. Porque o povo brasileiro, que está nas ruas, que chora, que ora, que reza por aqueles que foram presos, porque eles eram tratados como bandidos e o Dino faz parte disso, não espera isso do nosso partido. Eu espero que a imprensa tenha distorcido a fala do presidente Valdemar. Mas Magno Malta jamais votará em Flávio Dino. E se vier votação, se for indicado, eu voto contra. Legenda Adriana Zanotto